Vou fazer um esquema metade e meio a meio, portugueses, mano. Vou pegar aqui minha letra pra lembrar aqui. Vamos lá. Vai chover Quanto for preciso pra crescer Me podar Quanto for preciso pra mudar Que é pra ter em mim Um pouquinho de você Me esvaziar no fim Pra mexer do teu querer O tempo não para Espera Falar sobre meu projeto em espanhol É assim, ó Dejarei Lo que seja preciso E crescerei Beleza Câmbiame E voltame a tu querer E que tenha em mim Um pouquinho de tu ser Vacíame, Senhor E E llename com o teu poder O tempo não para Não espera Não espera por mim Não beberé Sem razão Hoje me rindo a tus pies E descanso Em tua amor Dejarei Lo que seja preciso E crescerei Amém Feliz Amém 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 Amém